E aí pessoal, vamos dar uma passada agora para ver como que está a obra do Taguacentra Deixa eu deixar o seu like e se inscreva no canal, compartilha o vídeo Acho que está mais na frente aqui Mais na frente É A solta aqui está muito demorada, mas fazer o que? Tem que demorar É Eu vim ter edição um tempo atrás Mas acho que foram só por uns dois dias E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.